Música 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 Mandou me chamar? Mandei Algum trabalho pra hoje? Homem ou mulher? Mulher Que idade? 18 anos Jovem? Nesse negócio a idade não conta Essa criatura deve te receber com tranquilidade e vir sem sofrimento Por quê? Foram as ordens que eu recebi Posso ver a escolhida? Claro Vamos? Ali